Na cidade de Mantena, um homem de 35 anos, ele foi preso durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão da Operação Mateus 5-9. A ação contou com a atuação de policiais do Espírito Santo, é, do nosso estado também, e tinha também a cadela Atena. É, aí com o faro da cadela fica mais fácil algumas coisas, né? Deixa eu chamar a Alessandra Gassim, que vai contar dessa Operação Mateus 5-9 lá em Mantena. Boa tarde pra você, Alessandra. Boa tarde, Nico. Boa tarde pro pessoal que nos acompanha em casa. Essa operação, ela foi no bairro Operários, ali em Mantena, e o foco é o combate ao tráfico de drogas e também aos crimes contra a vida. Foi cumprido o mandado de busca e apreensão na casa desse suspeito, que é um homem de 35 anos, e também em um lote vago que fica ao lado dessa residência desse homem, né? A força tática do Espírito Santo, especificamente ali da cidade de Barra de São Francisco, além também da cadela Atena, deram reforço a essas buscas. Essa cadela Atena já é uma cadela muito experiente nesse tipo de operação, nesse tipo de investigação. Na casa desse suspeito, a polícia encontrou porções de substâncias variadas, que tudo indica a serem cocaína, crack, ácido bórico e também algumas drogas sintéticas. Também foram encontradas uma quantidade de dinheiro, pouco mais de R$ 1.500 e também um aparelho celular. A polícia chegou ao paradeiro desse suspeito por meio de denúncias anônimas. Na hora da abordagem, o homem tentou até se livrar de um pote, mas para azar dele, esse compartimento, né, essa vasilha lá, caiu bem próximo aos policiais. Esse homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, junto com todos esses materiais encontrados. É, e aí lá vai responder, né, de lá vai cumprir pena, aí responde o processo, confusão não é nada. É, meia dúzia.